Lohan, Lohan, esse é o DJ Lohan Essa é pras novinha do Rabão Que vai pro baile e causa grandão Tom, 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 pacotão no chão Tom, 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 pacotão no chão Tom, 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 pacotão no chão Essa é pras novinha do Rabão Que vai pro baile e causa grandão Pra as novinha do Rabão Que vai pro baile e causa grandão Tom, 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 pacotão no chão Tom, 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 pacotão no chão Tom, 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 pacotão no chão É, é, sai pras novinha do rabão Que vai pro baile e causa grandão Pão, torão, pão, pão, pacotão no chão Torão, pão, pão, pacotão no chão Torão, pão, pão, pacotão no chão É, 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 sai pras novinha do rabão Que vai pro baile e causa grandão Pras novinha do rabão Que vai pro baile e causa grandão Pão, torão, pão, pão, pacotão no chão 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 A CIDADE NO BRASIL